Mas tanto para cão quanto para gato, a transição de alimento também tem que ser gradual. Então, não adianta, nesse primeiro momento, eu fazer essa transição de alimento junto com a transição de ambiente. Eu preciso que esse filhotinho continue se alimentando com o alimento que ele comia anteriormente. Quando ele vem, por exemplo, da casa anterior, que é bom eu pegar esse alimento, pegar a marca, continuar com esse alimento pelo menos por mais um mês, um período, para ele ter esse período de transição de ambiente, diminuir esse estresse. E aí eu faço a transição alimentar, que aí eu vou reduzindo aos poucos o alimento antigo e aumentando esse alimento novo. Que muitas vezes a gente já vai ter passado por uma consulta do médico veterinário e ele vai fazer a prescrição desse alimento. Um alimento bem recomendado pelos veterinários, um alimento de qualidade próprio para ele, para a fase dele também.